Você tá achando que você vai ficar forte assim? O que você quer ficar é forte, é isso? Quer bater no namorado, na vizinhança, todo mundo, é isso? Como é que você chama? Cris, não é assim, ó. Ficar forte sem pegar assim. Isso aqui, ó. Experimenta, ó. Concentrado, tem que ser com isso. Quer experimentar? Quer ver se tá certo? Fica forte e mais rápido. Vai, então, experimenta com isso aqui, ó. Vai. Não, tô brincando, ó. Estética e Line. Aqui você vai ficar forte, vai perder peso, vai entrar em forma, que é o mais importante, com toda tranquilidade. Se quiser que nem a Cris, levanta o peso que lhe cabe. Como professores especializados, pessoal treinado. Se precisar levantar mais, aqui tem peso ao vontade também. Quer fazer musculação? Quer fazer ginástica? Presta aqui, ó. Promoção SOS pra você entrar em forma. Tem a ginástica aqui, mas tem muito mais. Tem toda a parte de equipamento, mas tem muito mais. Porque são 14 tratamentos no total pra você entrar em forma, ó. Presta atenção. Dois de ultrassom, dois de green mud, dois eletronipo, dois pressor, dois de enriquecimento, duas massagens e dois skins. São 14 tratamentos. E de acordo com o pessoal, aqui, especializado na Estética e Line, vai fazer você entrar em forma super rápido. O resultado, dependendo do seu organismo, é rápido. É o SOS pra você que fala assim, chega, não quero mais, preciso perder peso, preciso perder medida, preciso ficar forte que nem a Cris aqui. Não tem problema. Vem pra cá. Você vai conseguir fazer tudo isso na Estética e Line. E mais dois meses de ginástica. Todas as modalidades e dois meses também de musculação. Sabe quanto? Dois pagamentos de R$99. Presta atenção. Dois pagamentos de R$99, você vai se sentir muito melhor. Isso não tem preço. Olha, é comprovado, os médicos dizem. Quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai se sentir. Plantão também aos domingos pra você escolher. Aqui em Moema, Estética e Line com o SOS no 530-8230 e 531-3844, Estética e Line.